E com transações mais rápidas do que você na cama, Rei dos Coins oferece praticidade e agilidade na hora de você comprar Gift Card e colocar cash no joguinho Falou em Gift Card e cash em jogo é na Rei dos Coins Link na descrição E pra você que gosta de energético e tá querendo economizar, chega a hora de você conhecer a Rock's Energy que são energéticos de sabores variados, inclusive tem dois sabores meus o Laranjada Larapia e o Confusão Larapia com 15% de desconto se você usar o cupom Larapia em toda a linha Rock's, então já sabe, tá querendo economizar e pegar energético de diversos sabores só no Rock's Energy Pra você andar bonito, maravilhoso e sentimentalista só usando as camisas do SMzinho que estão sendo confeccionadas pela loja loja.com.br barra SMzinho, já entra e fica de olho em todas as coleções, lembrando que a gente sempre tá renovando e não perca nenhuma promoção, já clica aqui na descrição pra ficar ciente E aí, meus amigos? Pô, velho, tu tá aqui, velho 19h15, finalmente agradeceu todo mundo conversou, próxima vez começa a agradecer às 18h45 e aí, meus amigos? Eu tenho um baú aqui no inventário, quem quiser Vê se não tá no baú aí a luva do menino Eu não tenho não, eu só peguei, ó Tá aí, ó Vitul Manda pra mim que eu resolvo, tá? Ah, pega logo antes que o Zanfa, pega aqui Já peguei E aí, saco tá nele? David O que esse povo tá falando, velho? Salamandra? Salamandra? Nada aí, Victor? Hum... Tá abaixo aqui, velho É um tal de poção do topo angelical, ó É o que o caba dorme e depois tem outro aí, ó O que é, velho? Caralho Eu também sei soltar fogo Quer que eu solto? Eu também sei soltar fogo, quer que eu solto? É, tem um vendedor aqui embaixo Nada aí, né, Victor? Tem não E bem, é o seguinte Tem uma casa ali que tem uns cara Muito puto, velho Onde for, onde eu me fodi ali, ó O mesmo amigo consegue abrir isso aqui? Consigo Onde é que você tá aí? Não dá de barco Isso é uma criança? Ou isso é uma pessoa? Aonde? Eu... Que medo! Eu vou embora Eu, hein? Que isso aqui, velho? Não sei se esse recipiente aí Deve ter alguma coisa, né? É Algum sai dessa aqui Vou meter ele a mão É impossível ver essa tranca aqui, Buru Oh, adicionei alguma coisa ao diário aí, ó Encontre a canção da... Buuuu! Burá Oi Pode quebrar? Não Pode não? Rapaz Eu te conheço O Jabu, ele entra mesmo no mundo dos lábados, né, velho? É um idiota que tá fazendo barulho, porra Coisas não abriram? Bata essa porra aí, velho E olha como é que você fala comigo Você é maluco, é? Vai te tomar... Oh, o cara aqui tá me xingando de anão É que ladrão, ó Tá errado? Tá me chamando de petista Bicho, eu não sei no total Já marca um bingo aí, já O Zanf tá falando sozinho Tá Pode marcar um bingo, pode marcar um bingo Vou salvar pra ele morrer só Tio Deixa eu ver aqui Tem um bingo aqui na live, é o Victor Toca Build O Jabu arruma uma briga do nada Não, peraí O Zanf se perder na Roleplay ou então Ele começar uma briga por causa de dinheiro Alguém encontrou a porra da canção da noite? Porque eu tenho a opção de falar que ela era um acimar Que que é isso? A canção da noite é a anjo lá, pô Qual anjo? Que a gente salvou lá do... Aaaaah Aquela mulher que foi brigar contra o Bolsonaro com nós? Isso Ela é a canção da noite Ela não é a lua? Não sei o que Ô, ô Iboro Vem cá, vem cá Iboro É a Dulce Maria, pô Carinha de anjo Acho que viu? Não Peraí, ela é a canção da noite? É Cê tá onde? E aí, o que que esse cara tá falando aqui? Que a... Goblin teria que levar a pessoa... Sei o que? Sei É pra brigar? Sei lá, vou meter a mão na cara dele O que que tu quer, Vitor? Tem uma lança mais um no chão aqui De quem é? É, mas eu evitei pegar pra não ter briga O que que ele quer? Eu não sei Essa aqui eu posso Tá verde? Tá A câmera de espera tá... Tava verde eu peguei Eu quero esse dinheiro então Eu quero esse dinheiro Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vai rolar uma confusão Aham Peraí, peraí, peraí Calma aí, curtinho Meu irmão, ela tá em diálogo aí Deixa eu dizer pra onde Vamos pra ir em diálogo lá A pessoa quer comer esse menino aí, véi Mano, eu to mentindo pro cara aqui Manipula o cara aí, véi Sobre a mulher É, falando de você dizer não Ela foi embora Vai te tomar no cu Ela é imortal e muito forte Você acha que vai sequestrar ela? Vou sim, Antônio Vou sim, Antônio Ela tá lá Não, o que? Eu lá sou clérigo de moradinho Eu sou clérigo de satã Moradinho Então clica no trem, filha da puta É isso Aí, ó Meu Deus Não, eu vou até aqui no acampamento Só por causa disso Ha! Moradinho É, peraí Vamos dividir esse ouro aí então Ou eu vou denunciar aquela mulher pro... Nossa, foi embora Ganhei 1.700 XP Mas... Não, pra margar o que tá no nível máximo Ô, ô, vem cá, vem cá, vem cá, aí, Bruno Eu tô aqui, ó Ui Você tá onde aqui? Ô, Jabu Oi Deixa eu ver se é nessa... Não, não é nessa aqui não É mais... É em outra loja aqui Não é essa aqui não, ó Tem uma loja aqui forte, hein? Segura aí Não, não é, tô indo aí, tô indo aí Deixa eu ver se é nessa loja aqui É, não, é na loja de fogos, véi É aqui pertinho Tem uma briga na loja de fogos, Vitor Tem, é Tu quer acabar com o 4 de julho dos caras, pô Mano, quem que é o cara que queria pegar a mulher? Oxe É, casada? Com certeza Não É, não entendi não, Vitor A projeção de Lorocan... É esse Lorocan que queria? Ó, tem uma missão aqui, Vitor, nessa casa aí Que que é? Qual casa? Essa aqui, do lado aqui, ó Você aqui? É Essa aqui foi quando eu peguei a... O pé do... Alexandre Florestan É, eu fui em uma casa aqui que tava rolando uma confusão da porra, véi Notificação... Bilhete ensanguentado O pé do que tava esse bicho, hein, véi Porra, onde é que foi aquela confusão que eu me enrovi? O cara é um telefone da era medieval Meu Deus do céu Canção da noite, opção 2 Por que que o Zampas tava falando, véi? O cara é um telefone, tem que ter opção O cara é um telefone Para o menu anterior, digite 3 Se você concorda com isso Ele tá falando isso Porra, o mestre lorocão pagará a dinheiro também por informações que levam a obtenção da canção da noite Tem informações? Tenho, 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 sim Aqui, ó Aqui, ó Fogo de artifício do Felgnor Vocês tem... Só um minutinho aí pra vender umas moamba que eu tenho aqui Ah, ok Eu vou lhe esperar ali do lado do Felgnor Pode denunciar, vou x-novar essa mulher aí mesmo e foda-se Eu sou o Satula, meu irmão Durante a ditadura, eu x-novei todo mundo de maluco Era amigão do Doikod Alguém tem um pergaminho pra falar com o morto aí? Eu falo com o morto, amor Paulo Caça então... Os Lofa tá fazendo... Aqui, aqui, ó Onde é a briga Victor? A gente vai entrar lá agora, já manso Acabou é aqui, ó Fábrica ilegal, ó H direi de fogo e artifício, manso Ah, é o que eu quero testar. Isso dá um B.O. espai. Vou abrir um monte de portal aqui, o que que eu faço? Um... Tem uma fábrica clandestina dessa aí, o Iburo, que explodiu aqui perto de casa, explodiu a casa da minha sogra. Cara, é sério, véi? É, o Caio quebrou vidro, gesso, a porra toda. Isso é um perigo da peste, pô, é doido. Ó, Timber, é o seguinte, eu tô aqui, véi. Onde você tá? Ok. Vitor, esse daí é o... Ah, aquela mulher, ela é um, ela é filha de deus? Então ela é um filho, amor, filho de um deus. Eu entrei aqui na alça palma. Mas, Vitor, você não vai brigar aqui não? Não, mas calma, deixa eu ver o que tá rolando aqui embaixo, deve ter item, né? Não, é estranho aqui então. Gente, eu entrei num portal, fui parar na casa do mago Sampurio Sama, socorro. Todos os idios têm vontade de dar um socão nos outros. O cara tá brincando de Guilherme Tell lá, véi, com anões. Você vai arrumar uma briga aí, Zão, você vai arrumar uma briga aí. Você vai brigar sozinho. Me ajuda! Eu não sei onde vocês estão, Iburo e o Vitor. Eu tô na loja de fogo do artifício do Zé Menino. Eu também tô aqui. Tá, eu entrei no alçapão debaixo da escada. Olha lá, gente, o cara tá matando aqui, gente. Olha a minha conversa, o cara tá brincando de Guilherme Tell aqui. Beleza, Zão, vou brigar aí, véi. Meu Deus, véi. Ô, véi. Quem é esse cara? Tá vendo aí, Bura? Coitado do anão, pô. Esse aqui é o Grande Mago Luracamba. O que esse cara é? O Grande Mago Luracamba. Chefe da Academia de Magias e Quitutes de Baldur's Gate. Calma. Calma. Calma, 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 calma. Pô, e o outro bicho todo surdo de cima. Ô, Jabu, por que que tu me travou aqui, véi? Meteu o maluco aqui, como se eu tivesse pagando de maluco. Ô, Jabu, por que que tu fechou o Jabu ali? Hum? Não, deixa eu vender meu... Fechei? Não. Ai, eu vou vender os... Se você tentar te matar, avisa aí que a gente chega. Só tem... Pode, vamo ver. Olha, esse cara é muito arrogantezinho, eu vou mandar ele tomar é no cu, viu? Mande, 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 mande. E aí, vem pra cá, entra aqui pra não me acertar ele de pancada. Oi. Tem nada aí, não? Tem nada. Vou pegar o dinheiro primeiro, viu? Só vou roubar antes. Tu quer mais dinheiro pra quê, véi? Aham. É, Jabu aqui só tinha só... Tem nada aqui, não. Sim, ela mora no nosso acampamento. E agora, Vitor? Não é só fazer aqui. Tem nada aqui, não. Ô, figura aí agora, véi? Falei na percepção aqui. É que por causa de fogo de artifício, a gente vai tocar fogo no porto, né? É que por causa de fogo de artifício, a gente vai tocar fogo no porto, né? Não existe, mano. Mas ela vai... Ela foi morta no templo de Char, onde estava aprisionada. Eu a vi. Ela foi aprisionada por Catery Torna. Eu deixei ela lá. Vou voltar. Porta dobra aqui, ó. Eu sei onde ali está e posso até estar disposto a dar essa informação. Cuidado com o que tu deseja. Ela vai te comer vivo. Eu não sei de nada. Eu juro. Atacar! Ô, Bonson, vai ter que... Vamos voltar aqui. Cara, eu vou meter... Não, eu vou meter. Eu sei onde ela está e posso estar disposto a dar essa informação. Eu quero que molhe a minha mão. Sobe aqui. Cadê o molho a mão? O Zão vai trair o anjo lá, véi. E a galera que a gente pensou dar para ajudar a Zanar, né? É. Não, véi. Eu não vou trazer lugar nenhum, meu irmão. Eu quero o dinheiro. Ô, Bonson, a gente vai brigar agora. Vamos, vamos brigar agora. Eu fui ver o que estava aquela porta ali. Não tem nem o que comprar, bicho. Cara, véi. Vamos pensar aqui. Vamos pensar em você aqui, bura. Nossa, olha. Eu estou fazendo aqui um esquema de desvio de dinheiro. Jabu. Sabe? É aqui. Para pagar deputado e coisa. Vamos botar o nome de mensalão. Eu já ganhei dinheiro para caralho. Eu podia parar. Você pava quebrava. Eu podia parar. Já estou milionário. Mas não. Eu quero o Postales. Eu quero o BNDES. Eu quero a Petrobras. Eu quero a Petrobras. Então não me venha perguntar por que que não chega. Por que que acabou. Qual que é o limite. Não tem limite. Entendeu? Foda, viu? Tá desarmado, viu? Olha, só blá, só blá. Caralho é perigo. Irmão, vocês estão brigando com todo mundo do lugar aí, véi. Mas aqui é tudo bandido, ô Ibura. Irmão, os caras estão brigando contra o bandido da luz vermelha aqui, véi. Vai, tá, tá, tá. Tá desarmado. Ó. Tá, Jabu. Pariu. Por que que eu... Eu vou lá. Minha câmera, Victor. Foi no Ibura. Cara, ó. Mermitão do fogo. Você foi apertar o xizinho, né, véi? Mermidão da terra. Um arqueiro. E esse anão inútil. Ó. Bicho. É pra gente subir, hein? Eu... Tem um mermidão do ar aqui também, véi. Cozão, você tá sozinho aí. Você sabe, né? Iburu. Não, eu vou lá... O Bingo... O Bingo já vai em dois, né? Eu vou lá buscar a mulher. Não, Ibura! Cá! Você não tem desarme não, Victor? Derrubar a armadela? Peraí. Não, deve ter, Jabu. Só não lê ainda. Eu quero saber uma coisa. Por que todo mundo aqui é... Por que todo mundo aqui é bandido? Que os caçam ladrão, véi. Não, como que a gente chegou a essa conclusão? Me explica aí. Então, eu subi aqui. Tava rolando uma fábrica clandestina. Dei alguma coisa lá em cima. Os caras tavam protegendo a feca e fogo. Aí a gente começou uma briga. Eu morri. Aí os caras me reveram. E aí eu voltei pra cá pra gente vingar. O... O pressangue. Cê lembra daquele ursinho com... Explosivo? Sim, mas e esse... E esse play aí, Jabu? Cê tá... Victor, cê tá mentindo? Joga se quiser. Desculpa. Vamo ver. Não, mas entendi. Quem fazia os ursinhos explosivos era esse escaba. É. Hein, cês tão mentindo? Não. Ué... Tá brigando, Zanf. Como é que ela... Tem um buraco no chão? Ué... Tem. Como é que ela me atacou? Por aqui, Zanf. Aqui, ó. Aqui, ó. Tem uns caras meio... Vai pesado, né? Ó, comando Bane. Tudo de Bane aqui, ó. Punho de Bane. Mulher aqui. Filho, eu quero saber como é que eu fui atacado pelo teto. Rapaz, são uns bichos aqui fortes, viu? Não, fica tranquilo. É isso que cê apoiou, Vi. É isso aqui, ó. É isso aqui. Cara, todo mundo contra eu, por. Cara, esses caras... O Vitor não tá tão errado. Esses caras são salpiqueiros do... Né? Do Bane, né? É, de Bane. A gente nem é amigo deles, não. Ó, narrativa! Então, nós tamo tranquilo aqui, ok? Uhum. Ó, Vi, por que cê foi pra mim? Meu Deus do céu, eu tô... Mano, o cara atacou veneno gazeifo aqui embaixo mesmo. Sem dó. Eu tô aqui, ó. Quero não ver meu boneco, eu não consigo. Que isso, véi. Veneno gazeifo? Isso aqui não tinha sido proibido pela... Quando vê, fecha a porta pra mim. Existe internacional? O meu medo é só a população chegar aí perto. Não, mas já... Porque tem um cidadão aqui, ó. Doido pra pegar fogo. Uma lenda aqui vai morrer. Tem uma máquina aqui doida pra brigar. Mano, eu não consigo. Pô, ó. O cara é estudado, ó. O cara passa triscando. Tranquilo. Pois não, dá uma cura aí pros amigos pra ver o que que dá. Não tem, véi. Eu tô... Espera em B. Nunca tem. Eu tô esperando em B. Eu tô esperando em B. Não consigo bater nesse cara, por quê? Vai roubar aqui. O cara tem 4 HP aqui, Jebu. Eu não consigo chegar aí, não. Você bate nele, véi. Mata. Põe pro olho da escada. Nossa, errou tudo. É uma coisa que tem que ser dito. É esse monge do V tá batendo mais com arqueiro dele. Qualquer coisa bate mais com arqueiro dele. É, o acaba com arco do começo do jogo não tem bombom não, Jebu. Fica difícil, né? Fica difícil, né? Fica difícil, né? Caralho. Eu sendo o irmão manhovo? Caralho. Que que é isso, véi? O tanto de dano que as cara tá jogando na gente, vocês é doido. Não, não é o tanto dano que ele tá jogando. É, o sogra fica estourando no pé da gente. Morreu. Lá morreu, hein? Lá já vai já, ok? Não, se tiver um tal de satula aí pra dar uma fura dos amigos... Não importa se ele pode ser monge, ele pode ser... Memo, o vídeo podia ser até um... Aperta a tab, vem aperta o meu... Eu vim ter item legalzinho agora. É, é. Bem, calma aí, repita. Eu vim ter item legalzinho agora, tô sofrendo. Significa que você tem, né? Não, eu tenho legalzinho é perto de ruim. Ai, 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 nossa. Que vontade de ter Unimed, de ter plano de saúde. Aí na hora que tá morrendo, grita, salve o SUS. É, então, aproveita o sapo desses SUS aí pros amigos que eu tô morrendo aqui. Eu não entendo o vídeo não, véi. O bicho chove pra dar o cu e depois chove que não gostou, pô. É. Ih, é foda. Olha, véi. Esse véi... Olha da minha frente aí, Zé Ruela. Osafa, vem aqui, velho. É melhor você sair da fumaça, vem pra cá. Então, eu tenho que conseguir, sabe? Mas o cara não deixa sair, não tem como passar, véi. Eu queria entender porque que o Vitor foi pra frente tancar. Olha, não tem como passar. É porque você, como tanque, fica na backline, né, Jebo? Você é burro pra caralho, Vitor. Tu não consegue pular daqui, não? Não, não tem como passar. Ah, passar não tem como mesmo, não. O cara tá na porta. E aí, como é que cura o inútil lá em cima? Então, é uma lição que ele vai ter que aprender depois, ó. Você quer que eu desça um pouquinho, ó? Não consigo, não. É, não dá pra... No treino ele te pega aí, não, véi. Vou ter que ver aqui. Você não consegue passar aí, não, né? Não. Vou ver se eu dou conta de empurrar esse cara aqui, ó. Quarenta por cento só de chance de empurrar ele, ó. Quarenta por cento é quase cinquenta, que é quase metade, que dá certo. Então, ó. Não foi, não. Aqui não foi, não. Tá? Não, não vou, não. Tô, tô, tô tranquilo, acho que... Para dar um pul... Por muito que talvez eu mudaria só pra olhar isso lá no... Sei lá, 1900, a voz da moça. Era pra fazer o Cavaleiro de Eldlish. Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Oh caralho, já vou deixar o moleque com medo Estou de parabóis sensuais Porque ela é imune, velho É, né? Vamos ver aqui, ó Tá quase morrendo, né? Boa, Davi Mata ela aí, vai, Jabu Você consegue matar ela? Meu Deus do céu, velho Vai, agora vai, né? Agora... Tchooo Ha, ha, ha E aí? Amor, eu quero saber, eu tenho resistência aqui à perfuração, velho Cadê? Amor Ó, tem uma mulher caída aí, tá aí, Bura É agora Ah, não, amanhã a gente vê isso aí, Jabu Nove de vida ela tem Pai, Ripo Como é que o caba tá ameaçado? Ele atingiu pela fresta da escada É, da escada Campos Campos Voz do Brasil Boa noite É o melhor que tem, tá aí Caramba, ela reviveu? Não, ela só deu um comandou Comandou que levantasse Sei lá, Tarek Só foda-se Ui Ui Ô, Jabu Tu vai pegar subindo, eu pego descendo matando os cara aqui debaixo Ah, tem deserto de CA Quanto eu tirei pra ter errado aí? Eu vou subindo, eu vou matando eles Encantos Os cara matam Sai da minha frente Sai da minha frente Caralho Segura essa aí, Bura Hein Caramba Lá no perebão Lá, ó Foda-se Vambora Corre Entra Lá dentro Chegamo, time Chegamo, né Lá em cima Acabou, vai, irmão Voz do Brasil Eu tô em desvantagem contra essa mulher, pô Eu tô em desvantagem contra essa mulher, pô Morreu Voz Voz Irá Eu não tô entendendo por que eu tô em desvantagem Ah, eu cliquei lá Não é possível, velho Por que você entrou na nuvem venenosa? Eu cliquei e a câmera baixou, velho Ah, meteu essa, Jabu Não, quer saber Sério? Não, não dá não, velho Tu vai cuidar da tua vez ou eu me vi daqui? Eu te curo Então eu vou só... Apertar a mão do Jesus aqui, rapidinho Só garantir o que você faça o encontro Aham Não, é... é desse jeito mesmo, velho O pessoal vai, sabe, na Unimed Sabe Aí na hora que aperta a minha coisa, corre pro SUS Oi É normal Tô aqui, velho Não entendi nada, já deve ver isso aí Tô defendido Tá, né? Tá Esses itens aí tá bom ou imbuno? Puxa É É É É É É Tu tá rico, eu tô garantindo a minha vida Eu tô rico de quê? Só se for de democracia Porque é isso que eu faço É o... é o democracia É É ele É O que é isso? É, velho Todo mundo fica... Pega... Religiência nessa bocha Vai tomar no cu, velho Ui Hum Então... Mas que equipamento bom, Dark Protection? Que todo mundo pega tudo e vende Eu tô aqui só a fome Hum Hum Daria não, docinho, ó O cabachora, velho Cabachora É durante a tarde, eu biro Boa noite Vitor Alô Oi Olha, Vitor Pra não ter choro, tá? Eu vou usar Eu vou usar Democracia relativa Huuu Democracia relativa Huuu Huuu Huuuuu Huuu 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 Democracia relativa Ué, não dá não, ué Vou ter que ir lá, né? Acabou o envenimento Eu tô meio parado aqui, qualquer coisa não Eu tô meio parado aqui, qualquer coisa não eu quero evitar pisar onde você tá passando ali, tá ligado? Na baixa da baixa Vou ter que Agredir meu parceria aqui Porra, não tem jeito É obrigado a pisar nesse inferno, velho Tem que derrubar UAAA UUUUII Como é que o caminho Tá interrompido, velho A da frente, desgraçado Irmão, velho Ah, ah Obrigado Tem que pedir com carinho, né, velho Pô, se eu soubesse que era eu É só falar o nome, né É o couro do burro, não é transparente Caralho, velho É, menino Nenhum povo escapa disso aqui, não Nem os albinos Não, aqui é todo mundo vai pro vapor Hummm Morreu Deixa ele descer aqui que serve o seu Vou pegá-lo Imperrotipo Queimadura de limão Mano, você tá com... Assassino fantasma Mano, Vitor Vai te curar os seus 100% Então Então, né, velho Ele vai dizer alguma coisa Mas eu tô na front line Olha o tanque aqui Onde é que tá o tanque O que? Filho da puta Quem mandou sair lá? Ah, meu amigo, tô na briga, Jabu Se for pra ficar recuando Eu vou virar técnico Você tem que entender que o Jabu tá pesado na roleplay de bárbaro, porra Ele é meio lentinho, velho Ele é meio lentinho O bicho encarnou o Conan de um jeito, velho Eu briguei ali, matei a mulher, agora tô subindo Você fez tudo Você que tá achando que é... O alvo está fora de vista O alvo está fora de vista, tá? É porque tem um estante aqui, né Ah, e aí você tá falando que eu sou um anão, é isso? É Não, beleza, Ibura Mas você é um anão Não, beleza, eu sou um anão Ah, eu não consigo ver por cima da estante, é isso? Não Não, beleza Mas de fato você é Não, beleza, Ibura Tranquilão, velho Todo mundo bem aqui Ó, faz aqui Banhar da ouro Eita Eu vou ter que matar esse cara aqui Eu não sei, tá vendo? Irmão Eu vou ter que ir, ó Eu não consigo chegar lá não, velho Eu não consigo chegar lá não, velho UAAAAAAA TUNHEI Aí, senso NOOOOO Você dá essa volta mesmo? Hum Ué, e esse aqui? Irmão Wow Carabba particularmente ignorou o cara aqui Ignorou e foi batendo numa mulher, velho Fez bater numa mulher Vai poner na mulher Ele atravessou pra espancar uma mulher, velho Esse é o SMzinho, velho Que isso, meu Deus do céu Na morra vou pegar até meu janto ali Eu tô tranquilo aqui, viu? Ela tava dando o rapaz menino aí pro povo, pô. Devia tá, sim. Sempre tá, Vi. Sempre tá. É. Narrativa! Narrativa, né? Ô, Bansio. Oi. Não vai subir aqui com a gente, não. A gente vai chegar aí. Caralho, nem rodei o mundo aí hoje, velho. Tá com os amigos, né, velho? Uhum. E cura-se mais uma vez. Você trabalha a curar, velho? Uhum. Vou ter que... Caralho, não consigo chegar ali, velho. Caralho, velho. Tu mata esse cara aí agora. Cara, tá atrás dos móveis, né, velho? Aura do terror. Não consigo chegar em lugar nenhum. A manopla negra de Banyuva. É ela, viu? Tem que derrubar ela, velho. Consegue bater, Vi? Não consigo não, velho. Jabouro, Jabouro, Jabouro. Não, né? Aí é só o Ibura mesmo. Beleza. Não, joga seu jogo aí, velho. Tranquilo. Caralho. Oi, Jabouro. Oi, Zanafa. Você é São Paulino, né? Eu sou. Mas também, né, rapaz, no dia 24, um juiz chamado Braulio não tinha nem como... Já veio essa piadinha, né? Já veio essa piadinha, né? Tranquilo. Ei! Caralho, aí fica puxado, né? Não acredito não. Tá tudo propício, né, Zanafa? O Riga Peroni falou isso, nem fui eu. Não, é besteira. Agora é o seguinte. O juiz chamava Braulio no dia 24, velho. O São Paulino entrou bufado, Zanafa. É. Que foda, Jabouro. Qual foi a qualquer coisa aí que eu... Você vai roubar, né? É. Infelizmente, eu não posso fazer muita coisa, não. Tem nada aqui, não. Livre de produção de mão. Desentrei. E aí? Vai acabar? Vai ter um moleque que tá enganchado, ô Ibura. Só você que pode fazer a play. Pê, pê. Ninguém matou ninguém. Não, não. Tá bugado? Não, não. Olha, eu até passaria. Mas o Zanfa tá travando um caminho pra mim aqui. Não tô nada, velho. É que vocês esqueceram que tem um cara aqui. Agora. Agora. Quarenta? Quê? Ixi! Ixi! Ela quer disputar murro na cara mesmo comigo? Eu vou dar um... Encantos! O quê? O quê? Existiu o Encantos, ó. Como que existia? Ah, vou rolar essa mulher escada abaixo aqui, ó. Que droga, né? Não sirvo pra nada, só pra curar mesmo, véi. Eu sou tipo um postinho de saúde. Ninguém liga, não sei... Que triste, véi. Em época de vacina, véi. Ah! 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 Porra! Oba! Beleza! Como que tá o roubo aí, gente? Vamos roubar? Vai ver, né? Oba! Ban e uva ali tem o quê? Sim! Ó! Ó, o Gibeiro, o Victor já roubou aqui, véi. Pior que não. Mano, tem muita coisa roubada. Meu irmão, mas a grande pergunta aí. E aqui? A gente vai fazer o quê agora? Não, velho. Passar uma missão aí, guarda a missão. Qual foi? Tu só queria se vingar? Demais, Nuno. Demais, véi. Ó, tem isso aqui, ô Iburo. Ó, investiga o palácio do Casador, não é o... Sim, a gente tem que ir lá matar o menino vampa. Vamos lá, vamos lá. Não, a gente tem que entregar a mulher lá pro Mago Superior, véi. Eu não vou entregar, não. Não, não vou entregar, não. A gente não vai entregar, não. Chega lá, nós pega o dinheiro e mata todo mundo, porra. É o que a gente faz de melhor. Tu tá com 48 mil no bolso, véi. Tu quer mais dinheiro pra quê, véi? Eu não vou explicar de novo, né, Iburo? Eu já te expliquei uma vez. Tá? Ai, nossa. A gente aqui roubou muito dinheiro aqui em Furnas. Foi muito dinheiro. Quem liga? Ai, nossa. Roubamos muito dinheiro no BNDES. Ninguém se importa, meu amigo. Quando se tem a oportunidade de fazer o maior roubo da humanidade. Tá certo. Sempre há oportunidade de fazer um roubo maior. Caramba, eu tenho que ensinar esse processo à altura do campeonato. É que me dói. Oxi. Ah, tô indo lá no Casador lá. Vamos, Ibura. Ah, véi. Vocês sabem que sem ir vocês vão morrer, né? Um vampiro lá, Zanfão. Eu quero ir atrás do Mago Satome lá, véi. Boa noite, Karumi. Vai ter um bocado de coisinha aqui, ó. Vai. Ih, tem guarda aqui na porta, véi. Vou meter a mão, hein. E aí, qual é a palavra-chave aqui? Da onde? Que foda-chave. Ninguém leu nenhum, nenhum merlite lá no Google. Olha aí, faca de mateira e baldo-dã. Que foda-chave. Cadê que a mulher, véi? Ah, né? Ali, ela ali, ó. Que foda-chave. Não viu nada. Rapaz, alguém consumiu um parasita aí e já usou rápido. Um mago chamado Loracamba tá te procurando. Tá, né? Aham. É bom, Ruiza. É, não sei não o que que é cocinado, mas ele vai me pagar, então foda-se. Tudo que eu sei é que ele anunciou um contrato pra te capturar. Ele parece um canalha, um imbecil. Não se preocuparia com ele. Ele parece perigoso. Acho que precisamos dar cabo dele. É! Ele ofereceu uma recompensa pela sua captura e agora há um mercenário violento te procurando. Eu nem sei se o cara é violento, mas ele é um palco. Agora sou eu e você, meu gostoso. Bruno, obrigado pelo seu subonancio 18º, véi. Bora, Vi. Segurei que eu vou vender uns negócios aqui, véi. Tem uns item aqui que eu tenho que vender. É fácil dele assim, já vou. Vou aqui, meu negócio. Tá. Aham. Aham. Um pouco acalte em sua mão, então. Cuidado. Cuidado, velho. Cuidado, velho. Pegue um olho bem fora. É. É. E aí? Caralho. Cuidado por o chão. Cuidado por o chão. Mano, essa mulher é meio do mal também, assim, né? Vamos nos unir pra derrotá-lo. Gente, eu preciso da ajuda de vocês, a mulher surtou e quer espancar o mago, véi. Você que provocou. Você que provocou. Ei, 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 vamos. Eu tava valendo tudinho aqui. Não tava não, mentira, mentira. Ela ficou puta. Eu tava valendo tudinho. Os outros vão dizer, o bicho é para você, que quer comer teu queijo. Aí pronto. A mulher tá full pistola, vamos lá. Timir. Onde é que ele tá, velho? Vem, 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 Timir. A mulher tá vindo putaça. Tu tá em que canto. Aqui, ó, na loja do Loracama. Tem gente matando a cidade aqui, velho. Vem, vem, deixa a doida. Marca outro bingo aí. O Jabu já conseguiu. O quê? Um dos bingas que tu ia amar a briga por nada. Eu só tô andando. Tem um abacate aqui. Não me briga com ninguém. Timir, eu preciso de vocês aqui comigo. Tem como? Tô indo. Aí, bora, eu vou matar. É tudo assassino aqui. Não dá, velho. Não dá, velho. Aqui em cima. Aqui em cima. Ibura, nesse portal aqui. Qual deles? Esse de cá, que eu tô na frente. Vem pra cá. Não! Você entrou no qual? No que tu marcou. Ela já tá falando com ele lá. Meu Deus do céu, ela tá falando com ele lá. Meu Deus, Ibura. Ela tá tão boa que ela fala de boca fechada. Ele só queria adiantar. Oi, oi. O Zanfabular vai sair lá do Zanfabular. O Zanfabular vai sair lá do Zanfabular. O Zanfabular é um otário. Oi, meu amigo. Pô, por que que tá falando que eu sou um otário, velho? Presta atenção aqui. O que é que tu queres, velho? Eu queria muito prestar atenção, velho. Mas eu... Prende uma enrascada aqui, tá? Vitor! Oi! Vamos brigar aqui, Vitor? Mas eu só fui andar aqui, velho. Como você pode ver, não há problema aqui, certo? Fazer... Invocada da... Cadê, Jabu? O que eu vou te ajudar, velho? Oi, Imbura! Hum... É você que responde? É. Aí, fodeu, hein? O que? Eu vou se oferecer uma bultosa quando a gente recomeça pela captura. Explica o porquê. Ei, Lin, ei. Oi, Jabu. Por que essa briga tá rolando aqui, velho? Eu não sei. Um matou o pessoal aqui, tá se matando, e apareceu com esse negócio aí, ó. Cifador de bao. Esse é o turno, né? Hum... O cunho de bela e o cifador de bao, né, velho? Caralho, e agora? Vamos matar aquele cara, irmão. Mata aí. O que é isso, Jabu? E esse cara é poderoso pra caralho. Esse é o problema. E os inúteis tão lá fora, velho. Não, tô achando uma amiga aqui, velho. Vou ameaçar, vô. Não vai ter jeito, vai querer. Não, nada disso. Não, 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 pera aí. Cadê o dinheiro, Ibura? Cadê o dinheiro? Aceita o dinheiro primeiro. O fim está do lado dele. Não é? Pega o dinheiro, depois mata ele. Caralho, os caras estão na roubadeira. O cara quer dinheiro daqui, velho. Porra, Ibura. Tá de brincadeira, velho. Vou ter que ir aqui, ó. Aí, Vitor. Eu tô salvando as pessoas aqui, velho. Vou matar ele aqui. O olho dela é quadriculado ou é só pra mim? O problema é esse cara aqui, Vitor, ó. Morremos. Será tu? Morremos. É muita gente, Ibura. E eu não tô com total de magia. É muito bicho. Rapaz, tu é bom, pô. Nossa, a mulher é muito feliz, ó. Deve ser imortal, sim. Olha lá, já morreu essa porra. Enquanto eu e você estiver longe, tá tranquilo. Narrativa. Olha, ele fugiu. Tem que pegar ele. Tem que pegar ele, é. Olha. Ele deu 40 anos. Ah, foda-se, Ibura. Bate nesse agora, Vitor. Morri. Teve uma dessa aqui? É, porque isso aí não vai te atacar mais. Tem 51 de vida. Nossa, velho. Ah, precisa que você tá ali perto dele. Mano, taca o bagulho em cima dela lá, com todo mundo lá e foda-se, viu? A termópolis? Manda em cima dela. Se ela morrer também, não rouba ela também, velho. Foda-se. O importante aqui não é roubar todo mundo. E sair vivo. Entendeu? Olá, velho. Bicho. Que burro. Então tá, velho. Porra, o bicho tá apanhando ali, viu? Ela tá praticamente morta, né? Mas tu resolve. Resolve não. Eu não tenho muito mais cura. Eu curei muito lá no Vitor. Ih, invisível, né? Eu queria não cair. Era isso mesmo, também, meu sonho. Ó. Eu acho tão bonitinho essa condição psicológica do Vitor. Ih, aham. O foda é que não serve pra nada, né? Uhum. E só tem eles, né? Caralho, ela não saiu de dentro do bagulho, velho. Caralho, olha ela! Narrativa! Meu irmão, olha a mulher descendo. O sarrafo na mão... Errou. Só porque eu falei. Man... Man... Ela... Você... Ei! 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 Ela jogou o mago lá na puta que me pariu, meu irmão. Meu irmão, ela fez que nem... Rapaz. Ela tá aqui. Ela ia ser o terror do azio. Porque pra matar velho de queda é doido. Que isso, velho. Ela jogou o velho lá na puta que pariu. Cacipuada da peste que ele levou. O cara deve ter bugado. Ele tá aqui, meu irmão. Ele tá aqui, ele tá aqui. Ele não vai sair daí, não. Tá bom, vai aí. Batei, 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 ó. Pera aí. Vou fazer uma outra coisa aqui, ó. Olha lá embaixo, ó. Nada. Não derrubou nada. Ela veio satanista, pô. Olha lá, ele fez uns reflexos. Mas ele tá lá embaixo, velho. Nossa. Quando for minha vez, eu vou quebrar esse mirmidão, velho. O mirmidão é uma porra, velho. Ela tem uma lava. Tinha, né? Algo poderoso. Quick. Must be quick. Eu transfiro a alma em nome de satã. Vamos ajudar ele, velho. Iniciativa a leitura. Não, só de cinco. A arquitetura da sua consciência seca e colapsa. Pensões que você é uma flutuza de poder sobreviver. O espírito do antigo. Não pergunte o tempo. Essa mente não pode... Pecúrio. Pecúrio. Se torna a líquido. Qual que chega aí, Zafa? Nós aprendemos que o necromancer é morto. Ah, meu irmão. Agora você está querendo se meter aqui. Tem que matar a molequinha. Meu irmão. Ela está pouquíssima de ideia, velho. Mano, ela está matando todo mundo e sem chorinho mesmo, velho. Ela passou. A moleque está doida aqui, velho. Você matou ela, Victor? Não. Pega a larva da leitura. Olha ele lá embaixo. Ele não faz nada, velho. Bugou. Mano, ele literalmente bugou lá embaixo. Você vai roubar quem aqui, Victor? O que é ele, eu vou só criar? Como é que não vai matar ele, o Ibura? Vamos lá para os caras, que os caras estão sofrendo. Vamos, vamos. Vocês têm uma onda, velho? Tem uns móvel voando, Ibura. Vocês têm uma onda, velho? Vem, agora é isso. Agora é amigo. Zafa, você vai dizendo, vai. A gente estava brigando aqui, velho. Avanada, velho. Vocês abandonaram. A gente nem colocou. Não, mas... E essa nexa aqui? O que é ela? Vai tomar demais. Eita. Tem coisa aqui. Não fancy getting my hands, Dorothy. I need a shovel. O que é força do inquisitor? Meu amigo. Tem uma onda, bicho. Tá um TP ali no muro da cidade. Olha lá, ele tá paradão lá embaixo, bugadaço, velho. Muro da cidade? É. Muro central, lado baixo. Isso. Não sei, Amir. Pode ser que sim. Com todo o respeito. Depois de ter se desmoralizado desse jeito, eu também não ia, não. Cara, eu acho que é por aqui Tá agachado, Bans Não, Vitor, aqui é tranquilo Os caras só tão brigando aqui, né? Ah, não sei onde eles estão Cara, a gente já matou todo mundo, véi Tá certo Agora a gente só tá roubando, vocês não vêm pra cá agora não Tá roubando Ah, vai conseguir roubar ele? Não, vamos roubar Fui lá Hum, doideira, hein? Surve Caralho, o cara me deu um surve Olá, filho de carvalho Tem que falar com esse cara aqui, véi Tá top de linha Ela foi também Ela voa, né? Você acha que esse zumbi parece? É Irmão, o nome do bagulho é aqui e a história não vai Não se repita, pô Cara, o que é isso? Meu amigo Ela matou o cara Com uma tonhada só Uma Ah, mano, mas maceteou o cara, véi Que a história não se repita Tá aqui em cima, Vitor Os portais aqui, ó Qual o portal que vocês entraram? O de Satomé Meu Deus Meu Deus, véi Escolhe um rum aí, Vitor O que é que eu fiz? Esses livros são sensitivos Vitor Eles preferem um ambiente de reverência quieta Colei Tô falando com uma maluca aqui, ele tá usando droga Caramba, a mulher voou até aqui em cima já também, véi Meu furto O que é que você fez, Ibura? Cadê você? Bicho, eu apertei um botão e tô numa sala cheia de baú mágico Que? Robô? Tô pegando tudo aqui Ibura, vão dividir, viu? Lembra de mim Foi eu que chamei pro rolê aqui, véi Cê divide o bagulho de labirão, véi Eu que te chamei pro lance de roubar aqui, ui Não, não, não Eu te boto na porra do mensalão e cê vai meter essa Ô, Vitor Deu pita Oi Entra num portal aqui, Vitor Cole um aí Tem alguma miséria que tá dando cortante? Eu não tenho nenhum... O Vitor tá roubando, mano Ah, eu esqueci que eu sou um bruxo, hein? Errou O cara aqui tem olhos Errou Vitor Tô subindo, véi Oi, Buru Oi Lembra dos amigos, viu? Não, tudo bem Vou entrando em um aí, Vitor Entrar no verde Eu vou te fazer só uma afirmação agora. Não, não é no verde não, é o da esquerda, o mais à esquerda. E como eu saio? É a grande pergunta. O verde eu não posso entrar. Porque já amigou aqui. Cadê você, Vitor? Eu estou morto do lado de fora da cidade, já vou. Oh, meu Deus do céu, cara. Vem aqui, clica em mim, clica em mim. Oh, Vitor, pela madrugada, velho. Rapaz. Oi. Tá roubando? Meu irmão, estou pegando os bagulho aqui e estou guardando tudinho. Não, a gente vai dividir o ouro aí. Como é que é isso? Vai, Vitor, tenta lá de novo. Qual cor que é essa? Vai no vermelho? Do da... Tem dois azuis, um verde e um vermelho aí. Então, aí você vai no... Ah, eu não posso entrar não, viu, Jabô. Aí os caras... A bicha não deixa mais não. Quem não deixa mais? O Clank. Não, eu não vou entrar não. Deixa eles lá. Não, tem que... O Jabô, é só você olhar... Não, eu vou não. Quando você estiver na entrada, mais ou menos. Vou não, vou não, vou não, vou não. Não? Vou não. Não. Aí... Olhou... Não? Vitor? Não. Bora, 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 bora. Não. Tem aquele descanso lá dos amigos, né? Vamos... Aí... Não! Tchau. 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 Tchau.